Imagina o seguinte, uma pessoa criou um canal do YouTube do zero e em seis, não sei se é quatro ou seis meses, ela vai explicar direitinho, mas em quatro ou seis meses ela teve 12 mil reais de renda. No quarto ou no sexto mês, começando do zero, ela conseguiu 12 mil reais. Na verdade foi mais de 15 mil reais, 12 mil somente com anúncios do YouTube. O que você acha disso? Ela começou um canal do zero e quando chegou aqui, ela fez 12 mil reais só em anúncios, deu mais de 15 mil reais com outras coisas que ela fez nesse canal. Essa pessoa tem algo para falar, é um resultado muito bacana. Eu vou bater um papo agora aqui com a Ângela. Ela é uma aluna, uma pessoa dedicada e uma pessoa que eu tive o imenso prazer de trocar uma ideia com ela. Assista, aproveite bastante essa entrevista para você ver como que é possível, o que ela fez e como que é possível você também. Caso fazer renda pela internet, caso ter um canal do YouTube seja algo importante para você, talvez você nem esteja pensando em criar um canal do YouTube, mas você simplesmente quer uma transformação financeira, você vai ver por que um canal do YouTube é uma excelente opção para isso. Assiste aí, dá um like aqui no vídeo, está mostrando que você gostou, assiste até o final. É uma história muito bacana que a Ângela tem para contar. Fica aí com a entrevista. Olá pessoal, tudo certo? Bom, vou bater um papo aqui hoje com a Ângela. Essa semana eu quero conversar mais com vocês sobre algo prático relacionado a fazer dinheiro. A gente conversa muito aqui sobre mentalidade, que é o princípio de tudo. Isso é muito importante, você vai ver inclusive isso nesse papo. Mas você precisa fazer algo. E esse algo pode ser você fazer algo relacionado ao YouTube. E eu vou trazer algumas pessoas para bater um papo aqui comigo. E a primeira vai ser a Ângela. Fala Ângela, tudo certo? Tudo certo, Fabrício. Muito bom, gratidão primeiro por ter aceitado esse convite aí de conversar um pouco com a galera aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar com você. Maravilha. Ângela, então já fiz uma pequena introdução aqui antes, falando sobre os resultados. Então a pessoa provavelmente aqui na capa do vídeo também já fala o resultado que você alcançou. Foi um resultado bem expressivo. Mas antes de a gente entrar nessa parte do resultado digital, eu quero saber um pouco antes, um pouco de você. O que você fazia antes de você criar um canal no YouTube? Qual que era a sua profissão? Certo. Como eu já havia dito antes, eu trabalhava como designer de sobrancelhas. Sempre trabalhei nessa área da estética. Mas eu tinha aquela vontade de trabalhar com marketing, eu já tinha visto o que era. Eu tinha aquele desejo no meu coração, pensava, é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro e eu pensei, eu vou me arriscar. Assim, eu não recomendo que façam o que eu fiz, mas eu tive a coragem e alguma coisa dentro de mim dizia para eu fazer isso. Então eu segui minha intuição e deu tudo certo. Está dando, ainda estou na minha caminhada. E é isso, os resultados estão só começando. Mas não tem comparação com o que eu vivia antes. Não, maravilha. Primeiro assim, olha, sobre qual que foi a sua motivação? Antes de você escolher, vamos dizer assim, vou criar um canal no YouTube, né? Qual que foi a motivação? Foi ter mais tempo? Foi poder trabalhar de casa? Para fazer algo na internet inicialmente? Por que você decidiu fazer isso? Então, essa vontade já vem de muitos anos atrás. Acho que o meu maior objetivo de vida mesmo é ter a liberdade. Assim, eu sempre quis ser livre. Eu sempre quis dinheiro, mas eu não queria, assim, trabalhar para os outros. Eu sempre pensava, nossa, tem que ter algo a mais. Então eu já tentei, já tentei abrir um salão de sobrancelhas em 2017. Não deu certo. Já tentei abrir quiosque, trailer de alimentos. Então assim, eu sempre tive aquela vontade de empreender. Mas eu não tinha mentalidade empreendedora. Então eu acabava voltando para o mercado de trabalho. Trabalhava CLT. Mas o meu objetivo mesmo era alcançar a liberdade. Tanto financeira... Eu queria ser livre. Acho que o mais importante para mim é a liberdade. Legal. Ser livre. E quando a gente fala em liberdade, não tem como falar de liberdade sem falar em dinheiro, né? Mas, como você falou, também não é só isso, né? Tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro e vivem em um escritório 16 horas por dia, né? Isso não é liberdade, né? Então a internet realmente proporciona as duas coisas, né? E além de uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica também, né? A gente, antes de começar aqui a gravar, a gente estava falando que a Anja está num período de mudança aí, né? Para um local que ela queria mesmo e que essa mudança é exatamente por esse novo trabalho, né, Anja? Exatamente. Eu, no ano de 2018, eu morava em Ponta Negra, Maricá, assim, praia, tudo bonito. Mas eu não pude ficar lá porque é cidadezinha pequena, praia, mas não tem mercado de trabalho lá, não tem. Eu vim para o Rio para trabalhar na minha área, né? Para trabalhar com design de sobrancelhas. Então eu vim pra cá pra isso e eu tive que deixar de morar num lugar maravilhoso. Tive que ficar aqui na cidade grande, que é BRT, é trem, é ônibus, é aquela multidão que eu não gosto, não gosto. É perigoso, enfim, é os perigos do Rio de Janeiro e lá não tinha nada disso, lá é o paraíso. Olha só. E vim pra cá e agora, com essa possibilidade de trabalhar na internet, eu posso voltar a morar lá, porque me deu a liberdade geográfica. Que era outra coisa que eu não tinha em mente antes, eu queria mais a liberdade, questão de ser livre, né? De trabalhar pra mim, de não ter um patrão pegando no meu pé, era esse tipo de liberdade que eu queria. E agora eu tô vendo que eu posso ter a liberdade geográfica. Aí eu pensei, agora eu posso voltar pra Ponta Negra. E eu só tô voltando por estar trabalhando na internet. E isso é maravilhoso. Se eu tivesse no meu emprego de design de sobrancelhas, eu ia estar presa a uma loja. E seria impossível morar lá, porque quilômetros de distância daqui, do centro do Rio. Nossa, muito bacana. Então olha só, a gente nem começou a falar mais especificamente sobre a questão do YouTube, mas vamos lá. Eu já peguei aqui três coisas. O que é o legal, né? Eu vou, à medida de passar as semanas aí, vou conversar com o pessoal aqui relacionado ao YouTube. Mas uma coisa é você falar assim e ver a minha experiência, outra coisa é você ver a vida de outras pessoas, né? Então, pra me correr se eu estiver mentindo. Mas pelo que você falou, com o que você faz hoje, ou seja, você tem um canal no YouTube, e a gente vai falar sobre esse canal daqui a pouco, que isso te proporciona mais dinheiro do que você tinha antes, mais tempo do que você tinha antes e a liberdade de morar no local que você realmente queria. É isso mesmo? Isso. Parece bom demais pra ser verdade, né? Ai, não, às vezes eu... Fabrício, não dá pra acreditar, assim. Eu agradeço, eu agradeço a Deus. Cada minuto do dia, eu tô sendo grata, eu nunca fui tão grata na minha vida, mas... Assim, às vezes não dá pra acreditar, porque eu desejei isso no passado e eu vejo que a internet tá podendo me dar tudo o que eu queria. Nossa. Questão financeira de ganhar, vamos dizer que só no mês de setembro, eu ganhei 10 vezes, 11, 12 vezes mais do que eu ganhava, então, meu Deus. E um período de tempo pequeno, né, Anja? Quando você começou pra já esse resultado, igual, já que você falou, né, você teve um resultado bem considerável, juntando tudo, acho que deve ter dado uns 15 mil reais, mais ou menos, entre monetização, entre venda. Isso, só em um mês, né? Só em um mês. Desde quando o canal monetizou, que monetizou em julho, eu ganhei, monetizou no dia 26 de julho, finalzinho, em quatro dias eu já ganhei 300 e pouco, já fiquei feliz daí. E aí, outro mês, no mês seguinte, julho, agosto, eu ganhei 1.800, eu já ganhei mais do que eu ganhava como designer de sobrancelhas, que eu ganhava no máximo 1.600, que era 1.200 e pouco, mais comissão, né, que a gente ganhava por comissões na loja. Então, no segundo mês monetizado, eu já ganhei mais do que eu ganhava no CLT. Aí, no terceiro, que veio essa surpresa, né, com vários vídeos viralizando, ganhei 12 mil, mais as vendas, 15 mil, no outro mês, né, que foi o mês da procrastinação, né, da sabedoria. Nós vamos falar sobre isso também. Onde eu, literalmente, não trabalhei e sem trabalhar eu ganhei 6 mil, quase 7 mil reais. 7 mil reais, procrastinando. Procrastinando. Gente, gente, olha só. Não, a gente vai detalhar isso aí, mas vai ser bem bacana. É, já que você tá entrando nesse assunto, eu nem ia entrar muito, mas já que você falou, vai ser bom, vai ser bom pro pessoal entender tudo isso, assim. Mas, só voltando um pouquinho, é, beleza, você falou assim, pô, eu quero, eu vi que a internet é o local pra isso e tal. E aí, quando você decidiu criar um canal no YouTube, por que um canal no YouTube e sobre o assunto, né, o canal da Angela, a gente vai deixar o link aqui na descrição, Ele fala também sobre o poder da mente, né, conteúdos do Joseph Murphy, Louise Hay e tal. Recomendo muito que vocês conheçam, vai ter o link aqui embaixo. Por que você decidiu o canal no YouTube e esse tipo de assunto? É, então, eu conheci a internet, né, eu vou trabalhar com a internet no ano de 2018, quando eu ainda estava em Ponta Negra. Então, aquilo dali já mexeu com a minha mente. Ali eu vi a oportunidade de ter tudo aquilo que eu sonhava. Eu só não sabia que era na internet que eu ia obter aquilo que eu desejava. Eu sei que foi o universo, ele me mostrou, porque eu pedi e eu vi. Aí, então, já comecei a estudar o mercado. Então, eu conheci muitas coisas, dei volta ao mundo, né, assim, quebrei muita cabeça, perdi muito dinheiro. Mas eu nunca me joguei, eu nunca me dediquei. Eu estudava nos tempos livres, porque eu estava presa à carteira de trabalho, né, trabalhava para os outros. E eu comecei a perceber que no YouTube era onde você começava a trabalhar meio que de graça, né, para o YouTube. Você só produz, você não ganha nada. Mas quando viesse o resultado, ia ser imenso. E eu estudei muito a questão da renda passiva, porque eu gosto muito do Robert Kiyosaki, né, que fala muito sobre isso. De você criar ativos na internet e que esses ativos vão trabalhar para você. É como se aqui no mundo arquifísico eu tivesse construído um condomínio e o meu canal, ele gera renda para mim. Até se eu me sabotar, até se eu não trabalhar, tem dinheiro entrando. E quando eu vi essa possibilidade de ainda juntar a Hotmart com o YouTube, Aí eu pensei, então só ali já vão ser duas fontes de renda. Então eu já tinha tudo isso em mente. Aí eu pensei, eu vou para o YouTube. Aí, como eu falei, ainda eu estudo tráfego pago, eu tenho interesse, mas o YouTube é orgânico. Você não precisa de um centavo para investir. Você só precisa do seu tempo. E eu não tinha dinheiro para investir, então eu pensei, esse é o caminho. Então eu segui esse caminho, mas eu já tinha tido essa consciência de que o YouTube é o melhor caminho. E eu ouvi uma pessoa, não lembro quem, dizendo que se você começar uma faculdade hoje, daqui a quatro, cinco anos, você vai estar saindo com o diploma na mão para procurar um trabalho. Mas se você começar um canal no YouTube hoje, daqui a quatro, cinco anos, você vai estar beirando os milhões ali. E eu acreditei nessa ideia e eu me joguei nessa ideia. É, eu acredito muito nisso. Acredito e recomendo fortemente. Não que a pessoa não deva fazer uma faculdade, cada um decide, mas é incomparável. Incomparável. A gente está falando de uma coisa aí que você começou há pouquíssimo tempo e já está gerando esse resultado. E muita gente estuda bastante e não consegue nem metade disso. Mas interessante, interessante isso que você falou. Teve uma outra conversa que a gente teve em off, que você falou, você citou um termo que eu achei muito interessante. Você falou que cada vídeo é como se fosse um funcionário, né? Olha aqui, é como se fosse um funcionário. Assim, vamos... É como se fosse antigamente no tempo que... Tipo assim, você não precisa pagar, né? É um funcionário que você não paga ele. É louco isso. Eu, não. Exato. Você não paga nada. Você não paga décimo terceiro. Você não paga nada. Você não paga com justiça. Não, ele vai trabalhar de... Não, você fez... É aquilo. Você fez o trabalho, né? Botou ele para trabalhar para você. Ele vai ser aquele servo fiel. Vai trabalhar direitinho para você. Exatamente. Exatamente. É. Para quem não sabe assim bem como isso funciona, gente, é... Um canal no YouTube, ele tem várias formas de monetizar, né? Mas essa que a Angela comentou, dos 12 mil que ela recebeu, foi... Inclusive, a Angela me mandou um print. A gente, vamos colocar esse print aqui, tá? Vou pedir a Sara aqui que faz a edição para colocar esse print. Só para não ficar uma coisa assim, né? De boca mesmo, né? Para o pessoal ver que é real. E como que vem, né? Essa monetização, né? Através dos anúncios. Então, quando você assiste um vídeo aqui no YouTube, você provavelmente aparece um anúncio antes de você assistir. Nesse anúncio, uma parte desse valor fica com você, né? Com, na verdade, com o dono do canal. E uma outra parte com o YouTube, tá? Então, essa é a forma tradicional. Existem várias outras, né? Mas a forma tradicional de fazer dinheiro no YouTube é através disso, né? O maior resultado que a Angela teve foi dessa forma, tá? Então, é uma coisa bem... Para quem nem, por exemplo, tem dificuldade em vender, né? Muita gente tem dificuldade. Pô, eu não gosto de vender alguma coisa. Pô, ela fez esses 12 mil aí sem precisar vender absolutamente nada. Passando conteúdo e gerando ali com anúncio, né? Então, é um modelo bem interessante, sim. Agora, sobre o nicho especificamente, por que você escolheu falar sobre isso? É, então, é importante frisar isso porque, como eu falei, eu buscava antes a liberdade. Eu não estava ainda buscando dinheiro. Eu só queria trabalhar com aquilo que eu amava. Eu escolhi esse assunto porque esse assunto, ele é basicamente a minha vida. Desde criança, eu gosto de assuntos, assim, metafísicos, do poder da mente, do sub... Eu tenho inúmero. Minha vida, ela é daí da atração pura. Então, assim, as experiências que eu vivia no dia a dia, na vida, eu pensava, nossa, por exemplo, Ponta Negra é uma manifestação. Eu um dia desejei, com 16 anos, morar numa casa de praia. Eu ficava vendo fotos, imagens. Eu desejava aquilo e veio pra minha mão. Foi embora e tá voltando de novo, porque sempre foi meu. Então, eu vivo isso, assim, na prática, no dia a dia. Então, eu tenho muitas experiências. Eu vivencio isso com outras pessoas. Eu pensei, nossa, isso... As pessoas precisam ter esse conhecimento. Eu preciso passar pra frente. E agora que eu comecei a estudar, eu tô aprendendo mais. Então, é algo que eu vejo que tem propósito na minha vida. É um caminho, tem a ver com missão. Eu tô descobrindo tudo isso agora. Então, eu acho que a questão financeira é só uma consequência. Porque eu tô fazendo exatamente aquilo que preenche meu coração. Eu amo esse assunto. Eu entendo, eu leio inúmeros livros, diversas palestras. Mas você, por exemplo, eu conheci... Porque eu gosto desse assunto. Eu te conheci em 2018, né? O seu canal. Dentre outros, né? Eu sigo todo mundo. Então, é o assunto que faz parte da minha vida. Então, eu nunca vou enjoar de falar disso. Porque eu vivo isso. É a minha vida. É poder da mente, subconsciente, lei da atração. Eu, vamos dizer, que eu domino esse assunto. Então, foi o assunto que eu sabia falar dele. Então, é por isso que eu escolhi esse nicho. Nossa. Muito bacana. Então, olha só. Vamos... Aquele que a gente já comentou. Você faz uma coisa que é muito bem remunerada. Que te dá liberdade de tempo. Liberdade geográfica. E é uma coisa que você gosta muito, né? É uma coisa que você sente muito prazer. Gente, olha essas quatro coisas, tá? Essas são as quatro coisas principais, realmente, que eu acredito que você pode ter, né? Tendo um negócio na internet aqui, mais especificamente falando com relação ao YouTube, tá? De tudo que é possível ter. Eu acredito que um canal é o melhor dos mundos, tá? Sou meio suspeito pra falar isso, mas acredito nisso fortemente. A transformação que eu tive na minha vida também, inicialmente, foi por uma questão mental, mas de questão prática foi relacionado a ter um canal no YouTube, tá? Então, pensa bem nessas quatro coisas, tá? E vê que não é bom demais pra ser verdade, tá? É uma verdade. E a Angela tá sendo a primeira pessoa que eu tô conversando aqui, mas essa semana eu vou conversar com outras três pessoas pra trazer relatos desse tipo também, pra você ver que é real. É real. Que é possível você ter uma transformação completa dessa forma, tá? Agora, uma coisa interessante, Angela. Você optou por não aparecer, né? Tanto aqui, né, entre a gente aqui, você... Antes, né, a gente já tinha conversado, você falou, ah, se for possível não aparecer, eu prefiro. Falei, não, sem problema, não tem problema nenhum. Até pra mostrar pra galera que é possível, né? Por que isso, né? É uma questão mesmo de vergonha e tal. E, tipo assim, isso, você acredita que isso não atrapalhou em nada? O fato de você não aparecer, não te atrapalhou na questão do canal? Pois é. A questão de não aparecer era mesmo por conta da minha timidez, mas eu descobri que tímidos acabam não indo muito longe. E eu pensei, não, tem que ter um caminho. Aí eu vi essa possibilidade de você ter um canal e você não precisar aparecer. Eu falei, nossa, que perfeito. Parece que tem todas as alternativas ali pra você se jogar aparecendo, não aparecendo, com a sua voz, sem a sua voz. E, então, eu vi que era um caminho que eu poderia obter resultados até maiores do que canais que tem pessoas que aparecem. Que eu comecei a estudar muito, né? Como eu te falei, sobre aqueles canais de fora, né? Que eu comecei, perdão, a me inspirar neles. E eu falei, eu vou fazer igual essas pessoas. Eles não aparecem. Só coloco ali, né? Os gigantes, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu não sou uma pessoa pública. Não precisa aparecer. Porque ninguém sabe quem é a Ângela, mas todo mundo sabe quem é a Luz e Rei, quem é o Joseph Moura. Então, vai ser essas pessoas. É o meu assunto favorito. Então, pronto. Perfeito. Aí eu vi que tinha uma alternativa. E mesmo sem aparecer, eu tô tendo os resultados. Tô colhendo tudo aquilo que eu plantei há pouquíssimos meses, né? Em março, basicamente, que eu peguei firme mesmo. Nossa, muito legal. Muito legal. Só o pessoal ver aqui, certinho, vou só compartilhar aqui. Como eu disse, tem aqui abaixo, né? Tem o link pra vocês verem, mas só pra ficar claro aqui, ó. Esse aqui é o canal da Ângela, né? Que eu criei uma nova realidade. Então, isso que ela falou dos gigantes, né? Ela coloca, igual aqui na thumbnail e tal, pessoas que são conhecidas, né? E ela trata sobre assuntos que as pessoas falam. Então, por exemplo, nossa, gente, esse vídeo cada vez ele tá... Esse aqui do Judith Murphy. Puxa! Antes a gente falava que era um vídeo de 300 mil. Agora já tá beirando os 500. Meu Deus! É verdade. Nossa, nem eu vi que tava quase meio milhão, meu Deus. Meio milhão. Eu tinha menos de 50 inscritos e, olha aí, quase meio milhão. Esse vídeo foi o que mais me gerou dinheiro. Assim, o YouTube escolheu ele, né? Pra viralizar. Aham. Você tem noção de quanto... Só esse vídeo aqui, quanto que esse vídeo te rendeu? Você tem ideia? É, então, peraí. Então, nesse mês de setembro, eu fiz... Eu tô abrindo aqui. Eu fiz 12.472 de adicência. Só esse vídeo... Peraí, tô abrindo. É, ele falou que mais... Peraí... 5.690. Só esse vídeo. Só no mês de setembro? Ou no total? Somente... Isso. Não só o mês de setembro. Até hoje. O total. Entendi. Desde que eu acertei, isso. 5.000. Ele gerou 5.690. Mas o pico dele mesmo foi no mês de setembro. E por conta dele... Mas, além desse, tinha o da Louise Ray, do Sadi Guru e do Joey Vitale. Tava vários vídeos viralizando, assim, ao mesmo tempo. Então, o canal, ele cresceu, né? É porque aí eu não tá aberta a quantidade de inscritos, mas... Tô com 40.547 inscritos. Nossa, que bacana. Muito rápido. 40.000. Puxa. Esse foi o que mais me trouxe inscritos também. Uhum. Esse vídeo. Não, e o que que acontece, né? É que quando um vídeo viraliza, ele puxa os outros, né? Então, esse vídeo, ele te gerou bem mais do que esses cinco, né? Porque, através desse, a pessoa conheceu outros, né? E assim vai... Então... Assim, sucessivamente. Um vai arrastando o outro. É. Muito legal. Vou deixar tocar só um pouquinho aqui pro pessoal. O Joseph Murphy, com apenas algumas palavras antes de dormir, podemos dar instruções. Legal. Então, só o pessoal ouvir um pouquinho aí. Quem quiser, como disse, tem um link aqui na descrição pra conhecer lá o canal. É... Hoje você faz vídeos muito produzidos, né? Muito produzidos. E esse aqui não teve tanta produção, né? Foi uma coisa mais simples, né? E foi o que trouxe o melhor resultado. Então... Foi o que eu ia dizer. Que coisa, né? É, porque no início, esse vídeo foi um dos primeiros que eu postei. Eu não sabia editar. Eu estava aprendendo agora, alguns meses depois, que eu estou melhorando na edição. Porque eu descobri que eu gosto de editar vídeos. Então, eu estou melhorando na produção. E como vocês podem ver... Gente, eu não tenho voz pra dublar, pra ser locutora. Eu vou fazer um curso de dublagem pra que eu traga mais conteúdos. Porque eu tenho muitas coisas na minha mente. Então, assim, eu tenho que passar tudo. É muito conteúdo. É muito livro do Joseph. Então, eu quero fazer vídeos incríveis mais pra frente. Mas eu quero melhorar a minha voz. Porque se você ver aí, vai ver. Nossa, essa menina não tem experiência nenhuma com dublagem. E teve, né? Os haters. Aí eu falei, poxa, que chato. Mas tudo bem. É um... Eu vou aceitar como um feedback ali pra melhorar. E... Então, assim, eu já estou pensando em mais pra frente. Eu vou comprar um curso pra que eu melhore a minha voz. Mas tudo no intuito de melhorar o meu canal. Então, se eu puder melhorar em mim pra acrescentar, eu vou... Eu vou pagar o preço. Porque vai valer a pena. Já estou colhendo os resultados. Então, vou fazer de tudo pra melhorar. Nossa, muito bacana. Mas, sobre... Só pra te deixar mais confortável, quando você fala a questão aqui da voz. Vou te deixar mais confortável aqui. Eu vou mostrar. E, na verdade, assim, eu vou mostrar aqui o meu primeiro. E não foi nem o meu primeiro vídeo na internet. Porque eu já tive outros canais de outras coisas e tal. É... É... Uma voz meio de taquara rachada também. Que calma esse vídeo. Não te agosto. Pois é. É o primeiro vídeo desse canal, né? Olha. 20 de fevereiro de 2017. Então, vai fazer aí em fevereiro do ano que vem, 5 anos, né? É... E é engraçado que o pessoal usou, assim, realmente a questão da voz. Como que mudou, né? E no meu caso, nem foi curso nem nada. Eu falo que, assim, pra mim foi a questão da confiança mesmo, sabe? No meu caso, pelo menos, foi isso. A medida que foi passando o tempo, né? E, pô, fazendo, fazendo. Ah, recebi elogios. Grande, maior parte de elogios. Poucas críticas. Você vai acreditando que você consegue fazer aquilo, né? E aí, vai melhorando tudo. É... Mas, o que dá pra ver aqui que a gente começou... Lógico que a gente continua imperfeito, né? Não é o ideal aqui. Mas, a gente começou bem imperfeito mesmo, né? Então, não é um empecilho isso. É aquilo. Apenas comece. A gente só precisa começar. Se você não tem voz, se não se acha bonito, não importa. A gente só precisa dar o primeiro passo. A gente precisa colocar o primeiro vídeo. E ir colocando, né? Várias sementinhas. Eu vejo... Esse vídeo do Joseph foi uma semente muito pequenininha. Porque, até você falou que era um mato, né? O meu canal não tinha nada. Não tinha nem 50 inscritos. E eu botei, postei, veio os outros, outros. Então, quando deu aquele boom, os de lá de trás me deram resultados e me dão até hoje. E os novos, os novos vídeos já nem me geram tanto quanto os que eu plantei lá atrás. Então, a gente só precisa dar o primeiro passo. E acreditar. É, exatamente. Isso é demais. Porque, olha só. Esse... Isso que eu compartilhei aqui, desses vídeos meus de quase 5 anos atrás, me geram dinheiro até hoje. Olha que loucura isso, cara. Exatamente como você está falando dessa questão. Esse vídeo, ele vai... Lógico, ele tem os picos, né? Mas, mesmo quando eu não estiver no pico, vamos supor, né? Que ele vai te dar ali 300, 400, 500 reais em um mês. Pô, uma coisa que você já fez um tempão antes, sabe? Então, poxa, é demais isso, né? Esse poder de... Como você falou, da renda passiva, né? É uma coisa que eu acredito muito. Foi um conceito que também mudou muito a minha forma de pensar. É, foi isso, né? É fazer uma coisa que vai dar um resultado... Que pode ser... Pô, vai dar... Se der um resultado agora, ótimo. Mas o foco não é esse. O foco é que seja algo que... Né? Que seja realmente uma... Vamos dizer assim. É uma semente que você planta, mas... É diferente de uma plantação normal, né? A plantação normal, depois que você planta, você colhe... Beleza, né? Não, aqui é uma colheita interminável, né? É verdade. É uma renda eterna, né? Exatamente. Se você vive de 5 anos, é aquele funcionário que até hoje trabalha aí pra você. Fiel, fiel. Fiel, fiel. Nossa, muito bacana, Anja. Agora, uma outra coisa que eu queria ver com você... A gente vai ver ainda sobre a questão lá que você comentou da sabotagem lá. Mas é uma coisa com relação a equipamentos, tá? Porque essa é uma das questões também que às vezes surgem, né? Ah, mas eu não tenho X coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que é que é preciso? Que tipo de equipamento você precisou pra iniciar, assim, o seu canal? Então, eu comprei um computador, na verdade eu já até tinha, eu troquei agora nesse meio tempo, porque ele tava muito lento, só um computador e um celular, somente. E um Wi-Fi que eu botei em casa, somente. Nem microfone, nem nada. Eu peguei um fone, fone de celular, eu cortei essa parte do... E fiz um fone, eu fiz um tutorial de como fazer um fone caseiro, mas foi isso que eu fiz. A gente viu o mesmo tutorial, então, que eu fiz a mesma coisa. Eu cortei com a tesoura e fiz um microfone caseiro com fone de ouvido. Cara, eu também fiz isso, olha só. Mesma coisa. Toda a leitura lá do livro Poder Subconsciente foi feita dessa forma. Olha só, que legal, gente. Que legal. Gente, não tem desculpa. Olha só. Ah, eu não gosto de aparecer, não precisa. Ah, eu não gosto de usar, eu acho a minha voz, isso e isso. Você pode fazer, inclusive, sem a sua voz. A Angela hoje tem alguns vídeos que ela não... A voz dela não aparece, né? Tem vídeo, eu não sei se você já viu isso, Angela. É possível que sim, isso é bem antenado aí na questão do YouTube. Mas, exemplo, tá? Tem canais de meditação, por exemplo, que é só o som. Não tem fala nenhuma. Então, olha que louco. Tem aquele canal do Cássio Toledo, né? Nossa. Muitos e milhões de... Nossa, até eu ouço aquelas meditações e a gente não sabe quem é o dono. Mas ele deve estar multimilionário com aquele canal. Nossa. Não, é assim. Ele, inclusive, é um dos estudos que a gente vai trazer aqui nesse workshop que a gente vai fazer. Porque, realmente, ali é algo extraordinário. Aquele canal é uma coisa bem fora do comum mesmo. Então, olha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho os equipamentos. Eu não tenho isso, não tenho isso. A gente também não tinha. Começamos do jeito que era possível. E as coisas estão dando muito certo aí pra gente. Então, fica aí esse incentivo. E, tá. Agora, sobre essa questão lá dessa sabotagem, Anja. Em setembro, você fez lá um valor, poxa, muito bacana, que você nem imaginava. Chegou em outubro. Foi um valor muito bom também, né? Mas menor. O que que aconteceu aí nesse meio tempo? Então, como eu comecei com pouquíssimos inscritos, óbvio, né? Todo mundo começa ali, não tem nada. Você vai começar com zero inscritos. E tava tudo bem. Eu estava estudando. Eu tinha a pretensão de fazer aquilo que eu amava e colher os frutos lá na frente. Eu pensava... A minha meta, Fabrício, era pelo menos ganhar o que eu ganhava no trabalho. Eu pensei, se eu ganhar 1.200 por mês trabalhando em casa, eu vou ser muito feliz. Caraca, eu vou trabalhar falando de lei da atração, das pessoas que eu gosto. Mano, se eu ganhasse 1.000, se eu ganhasse 500, eu acho que eu já ia estar feliz. Porque o que eu buscava era liberdade. Não era dinheiro. Eu tô começando a querer dinheiro agora. Eu tô mudando a minha mentalidade só agora. E tá vindo. Mas a minha ideia inicial era ser livre. E... Desculpa. Eu até me perdi, Fabrício. Faz a pergunta de novo. Me empolguei. Não, não. Sem problema. Ah, sim. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Da sabotagem. É muito... Esse negócio de mudança já... Não, tranquilo. Tranquilo. Tô com muita ansiedade em casa virando pra Ponta Negra. Meu Deus, não para aí. Então, vamos lá na sabotagem. Aí o meu canal, né? Quase ninguém... Foi um vídeo da Ana Maria Braga e da Ronda Bar. Começou a... Aí eu vim trazer pessoas. E... Mas tudo bem. Tinha nem mil inscritos. Aí depois deu aquele boom com esse vídeo do Joseph. Aí veio muita gente. Muita gente. Aí mil inscritos. Dez mil inscritos. Eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, quanta gente. Aí começou. Começou a vir muita gente elogiando. Muita gente que gostava. E vem junto. Quando o YouTube viraliza, vai pegar pessoas que nem gostam desses assuntos. Então, essas pessoas podem te julgar. Podem criticar o seu trabalho. E eu não estava preparada pra isso. Foi uma bomba ali na minha mão. Uma coisa boa. Mas veio junto algumas coisas que eu não estava preparada. Mas essa questão, tá no... Napoleão Rio diz que é um dos medos que o ser humano tem. Que é o medo da crítica. Então, eu vi que é normal. Então, eu estou dentro do padrão. Então, eu tive o medo da crítica. E com o medo da crítica, eu travei, né? Eu puxei ele, o freio. Falei, meu Deus. Que isso? Aí eu fiquei com... Eu fiquei com medo de ter sucesso. Então, esse foi um dos obstáculos que eu encontrei no meu caminho. Medo do sucesso. Tem gente que fica com medo de fracassar. Eu fico com medo de ter mais visualização. De ter mais inscritos. Então, eu dei aquela travada. Mas eu acredito que isso tenha sido por conta da questão, como você falou, da autoconfiança. Então, eu não me sentia tão confiante. Ainda não me sinto. Ainda estou trabalhando a minha mente. Porque era tudo novo. Eu só me joguei. Deu certo. Deu certo quando eu menos esperava. Eu não esperava, assim, um retorno tão rápido. Eu achei que eu pudesse ter resultados após um ano. Veio em quatro meses o meu canal viralizou. E em setembro, que eu acho que já estava no sexto mês, deu aquela explosão, aquele pico. E veio muita gente. Então, travei ali, me sabotei. Eu vi que era uma auto-sabotagem, né? Porque é uma coisa maravilhosa. A gente não pode desperdiçar. A gente tem que correr atrás e falar, não, agora é a hora que eu vou mandar ver e trazer mais. Eu fui ao contrário. Eu travei. Aí foi quando eu disse que eu me sabotei, procrastinei. E acabei buscando outras alternativas de não colocar a minha voz. Porque a gente acaba querendo buscar aquela perfeição. Tá certo. Assim, olhando por um ponto de vista, a gente tem que sim querer melhorar. Hoje eu vejo que eu preciso melhorar o meu canal. Por isso eu vou fazer cursos pra melhorar a minha voz. Pra fazer uma dublagem bonita. Mas a gente só não pode parar. E eu parei. Então não pare. Quando o sucesso bater na porta de vocês, siga em frente. Se prepara antes. Não fica com medo do sucesso. Hater, crítica. A gente vai ter. Mas a gente tem que tapar os ouvidos pra essas pessoas. Porque as pessoas da espiritualidade vão super aprovar o seu trabalho. Então tá comigo aqui quem segue o mesmo nicho. E pra mim o que importa é isso. É isso, né? Seguir essa linha. Trazer essas informações pras pessoas que gostam do mesmo assunto que eu. E é muita gente. Então se prepara aí. Porque eu acredito que o canal pode ultrapassar 100 mil até o ano que vem. Eu já tô com essa meta em vista. A gente tem que estar sempre colocando metas ali. Não só de ganhos no AdSense quanto de vendas. Mas de inscritos, né? Mas o mais importante não é a quantidade de inscritos, né? É a quantidade de visualização. Então a minha meta agora é melhorar o canal. Pra que eu traga mais. Porque o medo do sucesso ele já foi, né? Foi só aquele susto ali de momento. Esse mês eu já tô melhorando. Não, mas faz parte, né? Faz parte. E vamos dizer assim. É aí que tá, né? É aí que tá. A questão da internet, do YouTube é tão bom. Que vamos dizer que se você tivesse alguma outra coisa, né? Vamos supor. Você falou que já teve... Você falou que já montou uma de sobrancelhas, né? Sim, já tive um salãozinho. É, um salão. Um salão, é. Vamos imaginar que fosse um pequeno salão que você tivesse tido sucesso, né? No primeiro, você montou ali, passou um tempo, deu um mês, pô. Você ganhou 10 mil ali. Vamos supor que você fizesse, você sabotasse, né? O que você ia fazer? Você ia fechar o salão, né? Pô, ia fechar o salão porque... E aí não ia vir dinheiro, né? E no caso do YouTube, mesmo você meio que fechando o salão, entre aspas, o dinheiro continuou vindo. Olha que louco. E veio bem mais do que eu ganhava trabalhando no salão pra outras pessoas. E realmente, se eu fechasse o salão, não ia entrar nada. Exatamente. Eu meio que fechei o meu salão virtual e a renda continuou entrando. Essa é uma das magias de se trabalhar na internet. É. É. Renda passiva, a gente... É um conceito, né? Quando a gente estuda isso, né? Nos livros, é um conceito que é bonito, né? Mas quando você vive isso na prática, né? Você vê que você pode... Por exemplo, a Angela tá aí preparando pra se mudar. Poxa, tá fazendo um monte de coisa. E tá lá. O sussurrado dela tá trabalhando lá. E ela tá gerando dinheiro e tal. Se ela falar, eu vou querer ficar aqui uma semana de folga aqui, depois dessa mudança, porque foi muito desgastante. Ela vai ficar de folga e vai continuar gerando renda ali. Então, enfim, é uma coisa surreal mesmo, né? É. Outra coisa, assim, é só pra compartilhar também com quem estiver ouvindo. Hoje estamos falando aqui no dia 6 de novembro. E já tem... Só dia de ciência já tem 1.038 que já entrou pra mim. Até o dia de ontem. Antes eu tinha que trabalhar o mês inteiro, pegar chuva, pegar sol, pegar DRT, pra ir pra uma loja, ter um patrão. Pra ganhar 1.200 a 1.500 agora em 5 dias. Porque contou o AdSense até o dia de ontem, né? Em 5 dias já tem 1.038. Olha que maravilha, gente. Que perfeito. É o planeta da internet. É. Demais. Demais. Nossa, Angela. Muito bom a gente bater esse papo, tá? Agradeço aí mesmo. E assim, queria que você desse algum recado final aí. O que você gostaria de comentar com quem estiver pensando nisso, né? Um trabalho pela internet, mais especificamente um canal de YouTube. O que você pode dizer assim pra essa pessoa? Bom, primeiro de tudo é que as pessoas acreditem. Porque eu acreditei e com a pandemia, todo mundo pôde ver que a internet é o futuro. O próprio Bill Gates, ele disse uma frase que com certeza eu não vou lembrar toda. Mas ele disse que no futuro só haveria duas empresas, dois tipos de negócio, né? As que estivessem na internet ou as que não estivessem e ia estar fora do jogo. É uma coisa assim. Ou seja, independente da sua profissão, o que quer que seja, precisamos estar na internet. As pessoas aprenderem a comprar online. O meu irmão, ele é vendedor das casas de Bahia. As lojas estão quebrando, quebrando. Porque agora as pessoas querem comprar nas casas de Bahia, elas compram em casa. Então, o mundo, o futuro é a internet. Então, nós que estamos aqui agora, já somos o futuro. Então, quem tiver essa oportunidade de conhecer o marketing, que agarre essa oportunidade. Porque sairemos na frente. Já temos um salário, que é o salário do futuro. E quem estiver aqui já vai estar muito avançado. Acreditem, é possível dar resultados. Eu não sei se é muito bom falar disso, mas eu vejo tantas outras pessoas mostrando. E eu não me importo de mostrar. Eu entrei no intuito de trabalhar com aquilo que eu amava, de ter a liberdade. Mas eu estou tendo várias liberdades financeiras, a geográfica, a de tempo. Porque eu posso até me sabotar. Eu posso organizar. Eu posso ter ansiedade por conta de uma mudança. E tem dinheiro. A renda passiva, ela te proporciona o dinheiro entrar sem o seu trabalho. Sem a sua presença. E vamos dizer que eu já fiz mais de 20 mil reais. E eu nunca tive essa quantidade na minha vida. Então, acreditem que é real. E para mim, é só o começo. E isso é perfeito. Eu acho que é isso, Fabrício. Só para incentivar mesmo, mostrar que é verdade. Ah, que bom. Se eu não me dar dinheiro, quantos prints vocês quiserem, é real. E se a pessoa, só de a pessoa ver, se ela entrar no canal, ver um vídeo com, né, como aquele lá, com quase 500 mil visualizações, ela já deve entender que, opa, tem alguma coisa aqui, né. E, assim, gratidão mesmo, né, por você ter compartilhado essa experiência e aberto o jogo mesmo, né. Porque, às vezes, a gente fica meio assim, né, tem gente que tem essa, a crença também de, tipo assim, ah, eu não quero que ninguém fique sabendo o quanto eu estou ganhando, não, né. Então, para você, né, sou muito grato mesmo de você ter compartilhado isso. Não, que isso. Não, porque eu vejo isso, o pessoal, o Gabi Servante, o Joba, todo mundo mostra. Tipo, eu vou, eu pensava, um dia eu vou ser aquela top afiliada, mas eu vou ser do Fabrício Venancio. Então, não importa de abrir o jogo, nem mostrar para as pessoas o que eu faço, como eu edito, tudo mais, porque eu acredito que quando a maré sobe, né, os de todos os barcos, eles sobem junto. Então, a gente precisa desse network, um ajuda o outro. E o suprimento do universo, a fonte, assim, é inesgotável. Eu não estou tirando de mim para dar para vocês, eu vou ficar sem, não. Isso. É o contrário, quanto mais eu dou informações, mais o universo me dá e dá para vocês, e assim sucessivamente. É, isso. O universo é abundante, isso é perfeito, temos que compartilhar e se jogar na internet. É, é o que eu falo, né, é a mentalidade certa com o negócio certo, você realmente conseguiu sucesso por ter os dois, né. Porque, por exemplo, pô, a gente está citando o seu canal aqui e vai ser muito bom, vai ter gente que vai vindo aqui do meu canal, vai virar sua audiência lá e beleza. Mas pode ser que alguém veja assim e fale, nossa, olha que legal, acho que eu vou fazer um canal tipo dela. No tradicional, né, as pessoas ficam preocupadas, né, falam, meu Deus, não, mas eu não quero que saibam o que eu estou fazendo, vão me copiar. Ah, bom, isso. Ah, é, Fabrício, é importante isso. Saibam que no YouTube não existe concorrência, pelo contrário, um ajuda o outro. O seu canal me ajuda, o meu te ajuda, os inscritos meus vão para você, os seus vão para mim, assim, por diante, vai para o Gamonal, vai para todo mundo. Então, não existe concorrência. Aqui somos todos parceiros, um ajuda o outro. Exatamente, olha só, isso aí tem um, me lembra um conceito do livro A Ciência de Ficar Rico, que lá fala, se você quiser enriquecer, e olha só, ele já falava isso, livro de mais de 100 anos atrás, ele falava, saia do modo competitivo, né, e a gente vê aqui, mais uma vez, a possibilidade de você fazer uma coisa extraordinária, sem se preocupar com concorrência, com será que estão fazendo o que eu estou fazendo, muito pelo contrário, né. Eu até brinco, né, falo com a Anais, olha, Anais, daqui uns dias você vai ver no meu canal um título tipo esse seu aí, hein, que eu vi que deu certo e tal. Então, não tem nenhum tipo de problema. Não, não, é até melhor, a gente se ajuda, se você me copiar, você vai me ajudar, os teus inscritos vão vir para mim, então. Pois é, olha só. Me copie, gente, me copie, com vontade. Nossa, muito bacana. Gente, na próxima semana, não sei quando você está assistindo aqui esse vídeo, a gente está gravando ele no dia 6, né, mas eu não sei quando ele está sendo postado, mas na semana do dia 16 de novembro, eu vou fazer um workshop chamado A Mina de Ouro, tá. E essa mina de ouro é o YouTube. Qual que é a ideia desse workshop? E até foi bom a Angela dar a liberdade de falar dos resultados dela, porque a chamada, né, para o workshop é como fazer de 10 a 30 mil por mês pelo YouTube, sem precisar aparecer, né. E eu coloco de 10 a 30 mil, porque eu coloco 30 para ser uma coisa mais fácil da pessoa acreditar, mas é possível, se você desejar e tiver decidido a fazer um milhão por mês, você faz, tá. Então, não existe limite, tá, mas o que a gente vai conversar, o que eu vou compartilhar com vocês, tem total essa possibilidade de fazer esse valor aí. Então, link aqui na descrição, tá, clica aí para se registrar e participar desse workshop e conheça também o canal da Angela, que está aqui na descrição. É isso, Angela, gratidão, valeu demais mesmo, um grande abraço e a gente se vê em breve, até mais. Ah, gratidão, Fabrício, obrigado. Alô, tchau, tchau. Mais. Tchau. Obrigado.